Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pro episódio 4 de Mortal Kombat, modo história que tá incrível. Ai meu Deus gente, vamos continuar literalmente de onde a gente parou o episódio 3, né mano. Então gente, deixa muito like, se inscreve no canal do Rafa e obviamente segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Mano, o link tá na descrição e eu queria dizer um pouquinho sobre o meu apoiador master aqui, que é o nosso simplesmente Rock's Energy, o energético do gamer. Você pode estar adquirindo simplesmente o sabor do mês que tá em promoção Acid Tubes e usando o cupomzinho do Rafa, tu ganha mais 15% em cima disso mano, cê tá maluco. Então não esquece, cupomzinho Rafa Nunes garante mais 15% em todo o site da Rock's, inclusive no sabor do mês que tá em promoção. Agora sim, sem mais enrolação, tô jogando no PC, né, só pra constar, com controle de Xbox e sim, cê tá carregando. Gente, deixa muito like e agora sim partiu pra gameplay, né. Lembrando que eu só vou botar a minha can, né, quando tiver luta, né. Senão vou deixar cutscene sem atrapalhar vocês, nem eu falando no meio, então vai ficar de boa pra gente assistir. Agora sim, bora lá. O Anti está perto. Suas emanações malignas estão mais fortes. Trata-se de uma poderosa arma. E é a aliada perfeita. Quanto mais elimino o mal, fico mais purificada. Eu faço terapia, superapoio um trabalho mental, mas por que uma demonha quer ficar menos malvada? Eu passei a eternidade condenada ao submundo. Eu pensava que toda a existência se resumia àquilo. Mas então vi o plano terreno, a exoterra, que existia como viver melhor. E para obter ela, eu precisava me purificar. Minhas irmãs demônios ficaram furiosas com essa mudança. Kiei e Jataka logo começaram a me perseguir. Quan Chi também é um demônio? Na verdade, é um exoterrano. Mas dominou a magia das trevas necessária para viajar livremente ao meu reino. Você sabe como ele ficou coleguinha do Shang Tsung? Eles partilham uma benfeitoria. Ela tirou ambos da obscuridade e ensinou o que sabem. Nunca a conheci, mas não há dúvida de que seja uma feiticeira incomparável. Quan Chi está perto. Estou pronto para as suas contribuições. Excelente, Nitara. Também precisarei das suas. Darius e eu andamos pensando, feiticeiro. Nem tente renegociar, Havik. Prove que vai cumprir sua parte. O que ele fez pelos vaeternianos da Nitara já é prova suficiente. Sarina tem razão. Por causa da magia de Quan Chi, meu povo não precisa temer a luz solar. Finalmente, nós escapamos das sombras. Apenas confie. Os feitiços que receberão derrubarão o plano da ordem e seu governo. E quando teremos eles, Quan Chi? Após o ataque ao plano terreno. Mas isso poderá ser cancelado, caso o Saka-almas não tenha sua eficácia demonstrada. Olha, isso parece filme de mistério. O plano terreno corre perigo. Apenas um Saka-almas é capaz de matar centenas de milhares. Se ele mobilizar um exército deles... Milhões vão morrer. Ele deve ser impedido. Vou lidar com Quan Chi. Vocês quatro vão atrás dos outros. Vai com calma aí, parça. É aqui que você desce do bonde. Você ouviu? Milhões podem morrer. É exatamente por isso que a gente não pode ficar de babaçoa. Tá legal. Me dá sua espada. Por quê? Olha, faz isso. O quê? Não. Não quando... Você salvou a minha vida. Ela é sua. Quan Chi. Outra vez você escapa da captura, Ashara E agora parece que encontrou aliados Estamos unidos contra você, feiticeiro Você não roubará mais vidas Essa lâmina é encantada Foi forjada para destruir o mal Já seifou vários dos seus vampiros Essa é a nossa natureza Agora sim, gente, voltei Já deixa o like aí Vamos então para a gameplay, né, mano? Que a gente gosta aqui, meter ele por nada Cara, comenta aí o que você está achando Mas, cara, por enquanto está incrível Tá Essa movimentação dela está esquisita Agora sim Olha, brau Ashara Legal que eu sou um demônio que veio para a luz Tá ligado Eu literalmente dobrei meu pescoço Brau Agora foi, gente Eita, nós Voltar para o modo historinha, né Passo mais perto da redenção Kusimaratan Minha nossa Esse é um Esse é um alma nato Esse é um alma nato Esse é um alma nato Eita, nós Que tipo de magia é essa? Nós somos Urnac Uma legião de almas unidas pela magia de quantia Nós vivemos para obedecer Mateus Quantia precisa vencer para que eu liberte o plano da ordem Ele não vai fracassar Eliminar um reino para libertar outro É uma proposta E lá, vamos nós, mano Eu não sabia que a Air Magia era a criação do Quan Chi O Havik ainda tem rosto aí, né Ele tem um Eu não entendi Ele tira parte dos corpos Olha, ele rasga o corpo Ó A Shara Gente, só uma coisinha Deixa o like nesse vídeo Pelo amor de Deus Se inscreve no canal E apoia a série que tá rolando, mano Eu acho que é a primeira série Que eu vou literalmente até o final Porque eu tô amando esse jogo, mano A história e tudo mais Comenta aí se vocês estão amando também, beleza? Caraca, mano Ele tira pedaço do corpo Ele tira pedaço do corpo Toma, Lê Leve seu caos a outro lugar Sempre temi que você trouxesse problemas, A Shara Não é obediente Como suas irmãs E pela minha mão foram mortas Porque você as enviou contra mim Jamais o perdoarei por... Agora vamos meter porrada em Quan Chi, mano Quan Chi Saiu um cara difícil Cara de lasalma, moleque Toma, Xara Toma, Xara Olha, eu fico impressionado Eu dei uma pausa aqui O cenário lá atrás Se mexendo Aquelas árvores Aquelas almas saindo Esse fogo verde Esse fogo verde Lá que é Quan Chi Toma Toma Legal que o Quan Chi Vem quem? É do Mag, né, mano? Só um tapa, moleque Bora Quando eu terminar aqui Você será o próximo Tim Não Segunda Não posso deixá-los. Quem extinta o Tamarashi? O quê? Quem está aí? Seus exatos, venham a nós. Seus exatos, venham a nós. Ela sugou as almas dele. Agora tem o poder dele. Isso foi inesperado. Para dizer o mínimo. Vamos acabar com isso? Sim. A luta não acabou. Vou derrotar todos os lacaios de Quan Chi. Nós somos muitos. Você é só um. Nós vamos destruir. Caraca, moleque. Quan Chi tem a espadeta agora. Caraca, mano. Que debulho aquele. Caraca, ele me pegou no ar, moleque. Mas não é muito louco. Toma. Ah, papai. Isso aí, timete comigo. A gente deixa muito like, mano. Se você está curtindo, comenta aí. Qual o seu personagem favorito até o momento em Mortal Kombat, se você está jogando. Ou se você está curtindo, eu quero saber. literalmente tem um demônio zinho caraca fatal blood já era nossa ela cria umas asas moleque nossa senhora agora sim mano meu primeiro fatal blood resistir nunca é inútil nós somos muitos você é só um vamos destruir você qual o problema dele o combate deve ter enfraquecido a magia que une as almas dele o que foi isso vigio vou desativar o saca almas no no já que aquilo não matou eu mato ele é perigoso demais para viver o que é preciso interroga-lo ele sabe os planos do chen sun que seja bom claramente paguei uma pechincha você sabia que ela fazia isso a lenda não mencionava poderes místicos as almas as almas dos meus ancestrais vivem nela eles querem me guiar só não se esqueça quem deu ela pra você takahashi não vou cage agora ele vai pro plano de eu sei que o seu lar é aqui baraca mas saizoth asura vocês podem vir se quiserem aposto que o liu keng vai adorar vocês nunca tive um lar seria uma alegria para mim o o o o saca almas estão sendo construídos banchi está testando os componentes finais e o exército vão obedecer os seus comandos após se alimentarem de almas suficientes também preparamos um plano para afastar linguei de liu keng em vez de defender o plano terreno contrair seu povo excelente você aprendeu rápido shang sung e bem e logo poderá colher os frutos que você semeu e pessoal 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 chegamos no capítulo 7 aí dentro do ato 2 se eu não me engano e mano vamos acabar por aqui eu sei esse daí o seu de só deu 21 minutos é o outro deu quase uma hora a gente vai encerrar aqui porque o rapam vai gravar mais mano mais conteúdo mais outros vídeos então a gente deixa o like se inscreve no canal está gostando pelo amor de deus mano após essa série aí e obviamente lembrando mais uma vez o pãozinho rafa nunes garante 15 reais não é 15% desconto em todo o site da rox então valeu a luz e fui e aí e aí